Por que ele fez isso? Rodin fez a estátua em homenagem a Thor, já que a serpente do mundo detesta aquele cara. Deve ter se cansado de olhar. Mas não dói? Bom, ele e o Thor passaram por umas coisas desagradáveis, ou vão passar. Acho que dar de cara com isso é pior do que engolir um monte de pedra maciça. Quer que eu pergunte? Não, só quero saber de Jotunheim. Tá bom, me desejem sorte. Ainda leva o jeito. Ele lembra de mim. Aria... Ah, não, 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 não. Não, não, não. Ele entende a sua dor. Nos vai ajudar. Curioso. O quê? Não precisa se preocupar. O que é isso? Ele vai levar a gente na direção certa. Escutem, precisamos de duas coisas para ir à terra dos gigantes. Aprender a runa que libera a viagem para Jotunheim. Depois, esculpir a runa no portal especial. No pico onde vimos você pela primeira vez? Isso, mas os gigantes com sua grande sabedoria garantiram que um cinzel comum não bastasse. Só a ponta de um cinzel mágico abre o portal. Por sorte, sei onde encontrar e não é bom. Sogra de quem, galera? Ele pareceu meio irritado por um momento. Meu sonho também, Alessandra. Mas... Deixa pra lá. Vamos só no papel mesmo. Obrigada, cobrinha. Quer dizer, obrigado, sogra. Não. Nem conheço minha sogra. Ei, olha! Água abaixou ainda mais. Conheço, mas não conheço. Dá pra ver mais torres e estátuas do reino. Tem até lugares novos pra explorar na praia. Onde está esse cinzel? Encontre um barco e podemos ir. Beleza. EG, galera. Olha lá, a cabecinha ajudou a gente. O que minha sogra está fazendo no jogo foi boa. Vamos embora. Opa! Quando a gente chegar ao barco, dá pra procurar o cinzel especial logo ou explorar mais um pouco. O que você quiser tá bom pra mim. O que eu vou fazer, galera? Eu vou fazer só as missões principais mesmo, porque... Estou mostrando a história pra vocês, né? Pra quem não conhece, mas a gente já jogou, já jogamos tudo aí. Então... Por isso que estou fazendo só a principal, beleza? Mas... Aí a gente vai jogar o Ragnarok, né? Quem vai... Quem vai acompanhar ele? Você nunca contou porque a Freia cuspiu na sua cara. Bom, a Freia me culpa muito pela situação atual dela. E não é totalmente sem motivo. Tudo começou na longa guerra entre os Aezir e Vanir. Antes disso... Já é grande, né? Já é grande, né? Mas os Vanir se mostraram em pé de igualdade, causando um estrago enorme. Chega. Nada de história. Gullvig... Ai meu Deus, o que é isso? O foco é a estrada. Entendo plenamente. Termino depois, rapaz. A cabeça fala muito, galera. Beleza, Grace. Vocês que andam entre os vivos, minha querida Gullvig me chama. Ela anseia pela paz, mas seus restos estão em pedaços. Eu imploro, tornem minha Gullvig completa. Que que a gente pegue os ossos dela? A magia se... Sério? Como? Garoto... Eu sinto seu luto, criança. Posso gar... Garoto, vamos embora. Eles levaram três ossos da minha amada Gullvig e os espalharam pelo lago. Ah, peraí. Será que vou ter que abrir esse portão aqui, galera? Lembra? Pra um tem saída, né? Outro tem ali. Eu acho que eu tenho que abrir, deixa ver. Aham. É isso mesmo. Tô junto com você. Ai, ai, ai. Tô junto com você, hein? Tô junto com você! Ah! Tá bom! Tô junto com você! Ah! Ah! Continue assim. Se quiser, eu vou fazer os outros chaves para matar. Meu pai, não é que me esqueça de fazer. Matei, por favor, minha bela com fontes. Regiga, velho. Gê, gê, maneiro. Procure se quiser, garoto. Não vou me distrair com essa poupagem. Minha sogra é um anjo que caiu do céu. O que é isso? Vocês é o que procuramos. O que é? Que bom que você perguntou. Por que vamos colocar um nipro nesse barco, não? Tinha um gigante chamado Tabo. Um gigante bem gigante. Que apesar do tamanho foi sem... Ai, galera. O maior construtor que o mundo já viu. Gê, galera. Esperava transmitir seu vasto conhecimento para o filho. Mas o jovem Rinto tinha coração de guerreiro. Talvez o pai tivesse medo demais ou o filho não tivesse medo de você. Qual é a missão principal do jogo? Quem sabe me dizer aí. Vamos ver se você sabe. Como é que o cara fala? O filho Rinto fugiu na noite. Quem sabe... Ao final de tudo, o que a gente tem que fazer no game? Mas em seu estado emocional, logo se viu perdido e sozinho em Midgard. Infelizmente, ele foi avistado pela única pessoa que não queria encontrar enquanto vagava sozinho à noite. Tão longe de casa. Thor! E aí? O que aconteceu depois? Você vai ver. Olha lá, ó. Toro matou. Olha lá a estátua. Olha a estátua na gigante. É gigante ali, ó. Quando Tamar caiu, esmagou um lugar encantador que venerava o deus Vanir em Horde. Só ficou com o crédito por ter planejado isso. Mas na verdade, o canalha só teve sorte. Mãe Belton. Beleza, Greg. Vocês estão desatualizados, hein, galera. Deixa eu só abrir aqui. Inimigos? Uma criatura perigosa. Eita. Vamos derrotá-la juntos. É um novo aqui. Inimigos adiante. Meu Deus, sem mais. Caralho. Não está brabo, hein. Precisamos de um ciclo. A ponta de um ciclo. Um ciclo bem gigante. E aqui do Lee. Isso aqui é um anel, galera. Um anel do gigante. Olha lá. A mão dele. A gente tem que destruir esse anel aqui. Parece que está no anel gigante. Parece promissor. Truma! Viu? Anelzão. Parece que não aconteceu nada. Obrigada, Jadson. Ah, é para isso aqui, ó. Aí quebra o gelo. Beleza. Hum, deixa eu ver aqui. Hum, pior que... Ah, tem como girar de novo, né? Achei que tinha acabado. Agora do outro lado. Ih, preciso fazer essa unha aí. Essa unha não está legal, não. É uma unha. Ai, que nervoso, mano. Parece que já vinha aqui. E os sobreviventes? Ah, Tamor era um gigante de gelo. Quando morreu. Seu último suspiro congelou tudo. E agora, para onde eu vou? Aqui, ó. Boa noite, Giovanni e Júlio César. Boa noite, Giovanni e Júlio César. Não, não. Quer dizer, do zero. Não sai mais nada, não. Então, se não sai dele, nem o meu. Meu Deus é demais. Esquece, já tenho dois. Tá ótimo. Olha lá, galera. Muito massa, né? Encontrem a ponta do cinzel. Precisamos dessa magia. Olha. A cabeça dele, mano. É muito top, velho. E aí? 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 Moito 500 itales, seriously! E aí? Aqui, ó. A gente abrir. Vamos lá. Como é que vai ser? Será que é tempo? Primeiro eu três pra lá, né? Vamos ver aqui. Ih. R. Tá, o R foi. Beleza, vamos procurar. E o outro. Ei, seja endurecida da árvore do mundo. Vai ajudar. Vai ajudar. Ali, será? Trova! Funcionou. Hum, tem um cristal ali. Aqui. Tem um bagulete. Ahn. Ah, tem que ser muito rápida. É um três, velho. Só que eu não lembro qual que é lá. Ah, foi. Já foi. Nossa, já conseguimos. Tá, com esse foto só mais um, galera. Aqui a gente vai daqui, né? Deixa eu ler esse cristal aqui. Leia. Sim, senhor. Onde que a gente vai colocar esse cristal aqui? Eu não sei. Ali, ó. Beleza. E agora, vamos ver o que faz. Hum, tá. Não vou ali agora não. Aqui, achei. Tem que pegar um negócio ruim pra destruir. Ué. Ué. Eu não. E aí, Hugo? Olha o tamanho do chifre. Colocar aqui, melhor. Calma. Aê. Não lembro qual que faltava. Cadê? Onde é? Putz, onde era? Ali. Ah, foi. Ué, mas não abriu, não. Abriu. Ege, mané. Partiu e ninguém viu. Fazendo lá, vestindo janta. Sério? Cara, tem muitos anos que eu não sei o que é jantar, hein? Mas hoje eu acho que eu vou comer alguma coisa. Tipo, sei lá, uma salada. Não sei, mano. Tô com um pouquinho de fome. Galera, hoje eu andei pra caramba de carro, velho. Fran e minha mãe. Fui entregar o negócio do bolo e... Tô dirigindo que sei, tá? Parece que eu já... Parece que eu já dirigi há muito tempo. Pô, na verdade eu dirigi, né? Eretran, que era dirigidora profissional, né, galera? Então, é isso. Partiu. Vamos entrar ali na boca do... Ai, Cuscuz, faz comigo não, Taiso. Ai, que horror, olha. Como descemos lá? Já, já, Taiso. Não gostei muito, não. Eu tenho um plano. Não sei, né? Sério? Não fique tão surpreso. Sem ofensas, cara. Mas acho que nem o Thor com o Mjolnir na mão passaria por todo esse gelo. Então Thor é um imbecil. Isso vai ser interessante. Garoto. Ai, ai, ai. Vou preparar. Nossa. Agora não. Atrás de você, ataque inimigo! Ah, essa doeu, cara! Eu acho que você pegou ele! Eu acho que você pegou ele! Olha o tamanho do nariz! Ai, ai, ai! Ainda não! Isso! Isso! Oh, meu Deus! Nossa, doeu! Isso! 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 Eu não entendi. Eu acho que é isso, mano! Lá! Eu acho que você tem! Tem! Estou indo pra lá! Eu acho que você tem! Fico primeiro! Está pronto! Não morreu Ai-ya! Vai para a tua! Vai para a tua! Vai, Pocotó! Toma cuidado! Morreu. Falta mais dois! Tem alguém chamando a gente. Alas, fica um pouco de vida, tá? Ai, eu morri. Egemanizão! Rapaz, te calou, hein? Sentiu um calorzinho. E tá frio. Como é que tá aí a cidade de vocês, galera? Tá frio. Eita. Que desperdício de uma bela maçã. Um jeito especial de não ser visto. Você fica invisível? Na verdade, eu entro no reino entre os reinos. E a mente não consegue entender. Esse jogo de câmera é muito legal, né? Ela não enxerga nada. É assim que a gente evita usar as armas que fabricamos. Mas, ah, acho que não funciona em dragões. Aqui também, meus pingos. Posso falar pra ele que sim. O Brock perguntou de mim? Que isso aí, sério? Eita. Você deixou ele mexer de novo. Então, vamos lá. Por isso que o Brock estava no templo depois que a água abaixou. Ele estava entre reinos. Tá bom. Preciso de silêncio absoluto pra isso. Prontinho. E aí, Matheus? Bora, galera. Ó. Agora. Conheça um lugar que pode ter tesouros úteis. Ih, mano. A gente vai... Rapaz, a gente vai mexer na barba do gigante, ó. Loucura isso, né, mano? Tá, e como é que a gente vai subir ali? É, não tem como ir por aqui agora, não. Não. Nem por aqui. Ah, não. Caramba. Tamo gostava mesmo de joias, hein? Ele usava até na barba. E agora sim, hein? Eu até acho que ele é elegante. Sabe, pra um cadáver coberto de neve. Ah, não sei. Opa, foi muito. Caramba, velho. Opa, foi muito. Caramba, velho. Nossa, tem que ser rápido aqui. Olá. Caramba. Oi. GG. Cabelão, né, o dele? Aí, olha os cabelos. Que louco. Fiz errado? Eu sei. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eita, garoto. Acho que não. Puxa, irmão. Você é nosso. Puxa. 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 Meu Deus. Puxa. Puxa. O cara nem me acertou. Mime, você conhecia esse lugar antes? Sim. Uma vez tive uma missão diplomática aqui. Tentando mediar a fase entre Afgar e Vanaheim. Tem que enfrentar os irmãos de Thor, né? Filhos. É filhos ou irmãos? Não lembro. O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? Nada, rapaz. Por isso é trágico. Eles não se envolveram naquela loucura, mas a paranoia de Odin só é superada pela sede de sangue de Thor. Boa noite, Alexandre. Essa parte é top demais. É... Topzera. Outro cristal. Filhos, né? É só mandar. E agora? E agora? Caga no mato e joga fora. Tá, não aconteceu nada aqui não. Pera aí. Nada. Sai daqui, menino. Ah, tá. Beleza. Foi a maior parte. Tá, aqui não tem mais nada não. Ah, tem. Caraca, tinha. Que legal. Ih, derrubou uma marreta aqui, ó. Marreta não é machado. Rapaz, que top, né? Bom, não é um plano discreto. Agora temos que soltar a outra alça. Nós temos? Por que vamos subir se o que a gente precisa tá lá embaixo? Pense. Bom, a ponta do cinzel tá coberta por camadas grossas de gelo. Não dá pra derreter. Correto. E não tem nenhum cristal explosivo por aqui pra eu atirar. Então não é uma opção. Correto. Só resta destruir o gelo. Mas a gente precisa de alguma coisa absurdamente pesada. Olha isso, gente. Muito rápido. Entendi. Ótimo. Ele... Claro. Exato. Ótimo. Uau. Como direcionar o martelo pra cair perto da ponta do cinzel? Não há como. Vamos soltar, levar pra baixo e pensamos no resto depois. A gente tá no martelo. Então o seu plano depende muito de sorte. Fica no contrário pra sugerir outro. E agora? Segure firme. Vai dar merda. Vai... Esse plano parece mal pensado. Silêncio da cabeça. Deu merda. Deu não. Tá tranquilo. Caiu só um pouco. Dá um jeito de chegar a cabeça do martelo. Ok. Temos que chegar na cabeça do martelo agora, galera. Ah não, o chão desabou Tem um vaso de areia, mas como vamos chegar lá? Nós não vamos Essa parte aqui Sei não, hein Garoto Cadê o Thales? Cadê o Thales? O que diz aí? Quando o tempo é desordenado, o caminho adiante é retrógrado Retrógrado? No sentido inverso? Os símbolos são estações? É, mas tá tudo embaralhado Não devia ser inverno, primavera, verão, outono? Por que inverno primeiro? Mediou uma música que a mamãe cantava Conheço essa Inverno Silêncio, cabeça Não curte música também? Entendi Ali Var, Haust, Vetter, Sumar Não, não tá certo Ai meu Deus Não sei como é que é essa parada aqui não, velho Será que a gente vai ter um Garoto Garoto Var, Sumar, Vetter Não vai não Garoto, qual é a ordem da música? Ahn Inverno, primavera, verão, outono Inverno, primavera, inverno Primavera, verão e... Inverno, primavera, verão e outono. Foi isso mesmo que ele... Não deu certo. Ele falou, não foi? Mas a ordem é essa na música que a mamãe cantava. Inverno, deixa eu ver aqui. Inverno, primavera, verão e outono. O que tem de errado? Será que outono é aqui? Não, né? Vocês lembram o que ele tinha falado? Garoto. Vetter. Var. Sumar. Host. Não deu certo. Mas a ordem é essa na música que a mamãe cantava. Então, ao contrário, beleza. Inverno... Outro. Primavera. Minha mulher. No período. Tá lindo. Só disse uma vez. Ah, caralho. GG! É, boa, Matheus. Atreus, essa palavra. Sola, significa resistir. Tente. Sola. Muito bem, rapaz. Escreva de novo. Sola. Estamos subindo. A energia está erguindo a plataforma. Continue escrevendo. Olá. Cabeça. Como isso é possível? Sabe o que eu acho? É magia temporal. O perigo com que os altos deuses Vanir costumavam brincar. Negócio vai ficar feio de cara aqui, tá? Aliás, era uma das magias favoritas de Njord. Costumavam? Por que pararam? Bom, acontece que parar o tempo impede o sol e a lua de atravessarem o céu. Infelizmente, isso não detém os lobos vindo atrás deles. Sempre querendo abocanhar. Depois disso, decidiram que é melhor não mexer com o tempo. Eu não alcanço o passo. Eu não afinalassem o tempo. O que eu acho que é melhor não mexer com o tempo? благодарável? Mas de muito classique é muito fácil. O que eu acho que é melhor não mexer? Infelizmente, ele não vai se adjustment dos longos convidões. Não queria ser esse cara. Olha, a energia erguendo. Já foi metade. Não lade a ver. Não, viu? Pronto. Vou te inscrever. Antes que o piso desape. Vamos. Ai, ai, ai. Bloqueado de novo. Como uma vez. A casa de novo. Man. 10. 12. 13. 13. 14. 15. 16. Agora, a energia erguendo. Já foi metade. À sua direita, ataque estego. Galera. Volta, escreve aí. Tem que derrotar os inimigos antes que o chão desabe, tá? Não, não dá ruim. Tem que derrotar os inimigos antes que o chão desabe. Tem que derrotar os inimigos antes que o chão desabe. Olha, a energia erguendo. Já foi metade. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Vai dirigir, que ainda a gente tá... Então volta, meu filho! Tá quase no topo! Volta logo! Meu pai! Pai! O vaso caiu! A gente vai desabar! Trua! Não posso ainda! Vem, 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 vem! Ege, mané! E aí, Wallace? Você se saiu bem. Grato. O garoto. Foi só pra descontrair o seu rabugento. Rabugento. Caraca, a gente tá indo... A gente tá no martelo ainda? Como a gente faz pra liberar? Cabeça do martelo, né? Confie em mim. Pronto. Vai, empurre com tudo. Sim, senhor. E aí, cara, a gente tá no martelo, mano. Como vamos descer? Pulando. Sério? Vamos. Não entre em pânico. Porque eu entraria. Ponto. Te peguei. Que rapaz. Você é maluco, sabia? Nossa, tá doendo. E eu fiquei de óculos hoje. A ponta do cinzeu. Temos que reconhecer. Ele tem talento pra destruir coisas. Lembre-se disso, cabeça. Eu nunca me esqueço. Olha lá, eles lá. Olha eles aí, ó. E aí, galera. Pra onde vamos? Pra cá, não, né? Eram os caras que a gente viu com o Baldo. Sobrinhos dele? Isso. Magni e Moth. Os filhos de Thor. A mamãe sempre diz que os deuses de Aesir eram os piores. E que Thor é o pior de todos. Deve ser um pai terrível também. Eles não são mais crianças. Isso não é desculpa. O Sindri vai ficar bem? Eles nem vão ver ele. Ah, grande sala de jantar. Invejada por Midgard inteira. Engraçado. Lembro que tinha um candelabro gigante. Dava um toque especial. Caraca, galera. Ali. Ah, sim. Você não consegue ficar sem quebrar nada, né? Vou liberar todos, hein? Se não me engano, o trono do Yao era depois daquela parede de gelo. Liberar todos. Desculpa! 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 Sai da bora! Desculpa! Cuidado! Opa! Desculpa! 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 Cuidado! 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 Vou trocar, Sué. Quando quiser. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, faz morrer, tá? Hum, deixa eu ver aqui o que tem de bom pra nós, tá tudo ok aqui pra gente, não tem que ficar mudando muita coisa não, como a gente tá jogando no jogo mais, eu já deixei tudo pronto. Acho que agora a gente vai enfrentar os filhos do Thor, mano. Se o papai acredita nele, a gente também vai parar de falar, se concentra e me ajuda a encontrar ele. Não podemos decepcionar o papai. Não podemos decepcionar o papai. Continue procurando. Rápido bicho, dá pra pegar um pedaço do cinzel e sair antes que alguém perceba. O que é isso, gente? Minha bugadinha ali. Garoto. Renda-se. O pai de todos exige. Não. Agora o bagulho é mais embaixo. Ótimo. A luta é minha, garoto. Vá. Aonde pensa que vai? Ah não, Magni. O molequinho tem um arco. O que a gente faz? É sim. Vá. Vamos, Marguerite. No Nigi. Oh, pop in! O que é que é isso? Sem pedra, a última vez que você quer. O meu país é um desafio. Um velho... Você está jogando todas as coisas que o universo já tem, né? Você quer enfrentar a perda de casa? O gol ali, mano, foi pra isso mesmo. Mas de mais você tem medo? Quase na perda de mim. Não vejo nada. Atrás de mim, garoto. Por que nos perseguem? O que Odin quer? Não sei. Não diga. É caro que você disse. Chega de segurar a mão. Cala a boca! Não me chama assim! Não acredito que você me ouve tanto. Esses tracelhos filhos não conseguem levantar. Mandei calar a boca! Acalma esse garoto. Acho que eles precisam jogar. Ouvi-os. Tá tudo bem aí? Aí depois... Que me showe-me do chamado Arryl. Nó, 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 Nó! Tchau, tchau! Eu vou fazer um troféu com você. Eu vou fazer um troféu com você. Ela cortou sua cara para me explicar que me ama. Não fala da minha mãe! Não fala da mamãezinha. Não dê ouvidos, rapaz. Ele só quer te irritar. Idiota! Os filhos de Thor vão te destruir. Os filhos de Thor podem tentar, se quiserem. Cabeça! Desculpa, me intrometi, né? Vou levar sua carcaça para Asgard. Uau! Você é batético? Volte aqui! O que é que é que era? Para! Garoto, botei em força! Eu vou fazer um troféu com você. Eu vou fazer um troféu! Vá para você! Como é que está, seu maldito? Patrão! Não parece muito bem. Ai, Brana. Brindar, volta! Seu pai de poder! merda 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 não acredito rapaz galera do cilzo ai ta bom ta bom fora garoto bote um pouco punta rapaz mas tem o que ver para o morro não não Atreus! 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 Cheres! O gera, mano! Você vai parecer uma vagabunda pra ficar com o cara. Eu vou te matar! Atreus, controle-se! Agni! Não! Como você... Você nem imagina o quê? Seu filho da puta! Você é o próximo! Volta aqui, seu covarde! Eu acabo com você! Caralho! Matamos o filho do Thor, velho! A doença... A febre voltou. Não! Não voltou! Obrigado por estar deixando o lag. Está deixando o lag, melhor. Doce, o sangue... Ele está doente, precisa da freia. Não! Ah, do... De apertar a linha. Vou ficar bem. Pronto, rapaz. Eu estou bem, viu? Eu vou ficar com a minha vida. Aí, encheu, né? Caraca, fiquei... Viu, galera? Ai, gente... Galera, vamos ficando por aqui. Encerramos aí com chave de ouro, né? É, sumiu ali do nada. Aí, ó... Eu vou ficar com a minha vida. 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 Obrigado.